Bom dia a todos e a todas sobre a graça e proteção do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, salvador de todos os homens. Declaro aberta a reunião solene em homenagem ao movimento social e cultural Cores do Amanhã, requerimento número 3727-2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Para a abertura dos trabalhos, formaremos, portanto, neste instante, a mesa para essa reunião solene. Convido a senhora Josi Barata, educadora e coordenadora fundadora do movimento social e cultural Cores do Amanhã. Convido, neste instante, o excelentíssimo senhor Ronaldo Carvalho, secretário em exercício de enfrentamento ao crack e outras drogas. Convido o senhor Adélcio Henrique Santana, fundador do movimento social e cultural Cores do Amanhã. Completando a formação da mesa, convido a autora do requerimento, a excelentíssima senhora vereadora Aline Mariano. Nesse instante, convido a todos os presentes para que de pé possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Música 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 Neste momento, dando prosseguimento aos trabalhos, convido a vereadora Aline Mariano para que ocupe a tribuna e faça as suas colocações. Música 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 que tem dado grande contribuição aos recifenses e aos pernambucanos. A ONG Cores do Amanhã tem sido responsável por um trabalho relevante. É um movimento que promove práticas educativas por meio da arte, buscando levar cultura e cidadania para crianças, adolescentes, jovens e seus familiares. Desde a sua fundação, vem mudando a realidade de bairros como Totó, na zona leste do Recife. Foi lá que o grupo deu início ao trabalho de promoção e de desenvolvimento humano, que se estendeu por comunidades vizinhas e é hoje reconhecido Estado afora. Composto por pessoas que buscam assegurar mais dignidade para a infância e juventude da cidade, o movimento já é detentor de algumas premiações importantes, pelo esforço com que seus voluntários se dedicam nas diversas oficinas culturais que oferecem a crianças e até mesmo adultos na comunidade. Em 2013, o movimento foi reconhecido como a melhor instituição no Estado de Pernambuco. Em 2014, levou o Prêmio Cultura Hip Hop da Fundar, promovido pelo governo federal. Foi certificado pelo Prêmio Itaú Unicef em 2015. Outras premiações completam a lista, como o Prêmio Preto Goés de Hip Hop, edital promovido pelo MIC 2010 e o edital da Gente, Escola de Arte e Tecnologia Oikabum, com documentários do Coros da Rua. Hip Hop, artesanato, informática e grafitagem são algumas das atividades mais importantes que a ONG coloque à disposição dos interessados, com o objetivo de retirar crianças das ruas, criando um ponto de referência na comunidade, onde todos passam horas depois do período escolar. Em segurança e na companhia de gente disposta a ensinar e a ajudar a desenvolver suas aptidões pessoais. A ONG Cores do Amanhã existe há mais de 10 anos e seu trabalho tem beneficiado muitas pessoas, contribuindo para a formação do pensamento crítico e da participação cidadã entre os moradores das áreas afastadas do centro. A instituição funciona na casa de sua presidente, Maria de Lourdes da Silva Queiroz, desde a fundação, e se apoia nas doações e no trabalho voluntário para desenvolver sua atuação, que é coordenada pela educadora, nossa amiga e querida e parceira, Josi Barata. A ONG eu deixo a minha admiração, respeito e gratidão por estar ao nosso lado, contribuindo para uma sociedade mais justa e uma cidade melhor de se viver. Antes de parabenizá-los mais uma vez por esse trabalho, eu queria registrar, Josi, como no início da minha fala, que vocês se tornaram um case de sucesso. Vocês têm promovido cidadania permanente, vocês têm dado lições para nós, enquanto políticos, para organismos governamentais, de como pode-se fazer muito com pouco. É isso que vocês ensinam, é essa lição que vocês deixam para os nossos governantes. Que bom que hoje os governos municipais, estaduais e federais, inspirados em exemplos como os da sua mãe, como o seu, e de tantos outros militantes na área social e ativistas sociais, têm um reconhecimento e hoje já desenvolvem boas parcerias. Mas se não fossem por vocês pessoas que começaram um trabalho apostando em todo esse legado que vocês nos deixam nos dias de hoje e vão deixar muito mais, porque todas as sementes que foram plantadas, a gente já percebe os frutos que foram colhidos e que têm sido colhidos durante esse caminho. Se não fossem vocês, certamente os governos, eles não teriam aprendido ainda como fazer. E esse aprendizado, ele vem da sociedade civil, que ensina a cada dia como fazer, como investir certo, como olhar para o amanhã. Então o Cores pinta isso todos os dias, quando promove esse trabalho social que muito nos emociona e que faz do Recife um celeiro de oportunidades. Faz do Cores, do amanhã, algo que a gente mostra para todos os outros estados do país como exemplo. Um exemplo que precisa, que perdure e que passe por muitas gerações. Aqui, os pequenos que estão sendo beneficiados através do Cores do amanhã, certamente serão, Josi, a continuidade do que sua mãe promoveu, do que você aprendeu, do que você desenvolve hoje. Eu não tenho dúvidas que essas crianças hoje beneficiadas por esses projetos se inspirarão no exemplo que vocês promovem de uma sociedade mais justa, mais igualitária, imprimindo para aquelas pessoas que já têm vocação que elas podem mais. E é o desejo nosso, enquanto vereadora da cidade do Recife, enquanto ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos nessa casa por seis anos. E, antes de ter mandato como vereadora do Recife, eu estou no meu segundo mandato, eu também já era militante na área social, eu também já desenvolvia projetos na área social. Eu quero morrer fazendo isso. Quando eu não tiver mais mandato eletivo, eu quero terminar os meus dias de vida fazendo o que você faz hoje, voltando a fazer o que você faz hoje. E esta casa me deu a oportunidade de fazer com que a gente pudesse aqui valorizar esse tipo de trabalho. Enquanto ex-secretário de enfrentamento ao crack e outras drogas nessa cidade, nós começamos a promover algumas parcerias junto com o Cores, e todas elas bem-sucedidas. Eu posso dizer, onde eu chego, que o Cores do Amanhã é uma referência. Todas as instituições do Recife passaram, ou quase todas, passaram pelo Cores. Aprenderam com vocês a lição. E, hoje, muitas dessas pessoas que passaram pelo Cores têm as suas próprias instituições e fazem um trabalho parecido com o trabalho de vocês. Então, esta casa se rende a todas as homenagens ao Cores do Amanhã. a todos os ativistas sociais, àquelas pessoas que promovem todos os dias uma transformação na vida das pessoas. Ativistas sociais aqui que se doam de forma voluntária, que fazem com muito amor. Então, são essas e outras instituições, vereador Alfredo Santana, que nós devemos homenagear pessoas simples, mas pessoas que fazem e mostram como conseguem fazer. Se doam por amor, contribuem com a nossa cidade e com o nosso país. São essas pessoas, Josi, que eu sou uma vereadora que me utiliza de todas as ferramentas desta casa para procurar fazer um mandato de forma plena. Mas, o irritos e homenagens, eu sou muito criteriosa. E se você for puxar aqui todas as homenagens que eu fiz nesta casa, eu só fiz as homenagens àquelas instituições e pessoas que nós temos que nos render a esse trabalho. Nós temos que homenagear todos os dias. E não só homenagear, a gente tem que juntar esforços para que essas entidades, elas possam se fortalecer cada vez mais. Então, o que eu fiz no dia de hoje é apenas um reconhecimento a uma instituição que merece todas as honrarias. sua mãe deixa essa lição aqui que quando a gente quer fazer, a gente faz até dentro da nossa própria casa. Ela abriu a sua casa e hoje a família do Cores, a sua família, a família de Josi Barato se confunde com a família do Cores. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Eu acho que a família cresceu e essa família que eu quero carregar como referência por onde eu passar na área social, em todas as instâncias que eu ocupar, como pessoas que fazem um trabalho exitoso, um trabalho que se tornou uma grife, por que não? Um trabalho que eu tenho certeza absoluta, Josi, que vai perdurar por muitas e muitas gerações. Então, nesse dia de hoje, o nosso reconhecimento, o reconhecimento dos 39 vereadores que votaram a favor desta homenagem e eu tenho certeza que é justa, é uma homenagem justa por tudo que vocês fazem, por tudo que vocês têm feito, por uma sociedade mais justa, mais igual, levando a cultura, levando a arte, potencializando os talentos que nós temos nas comunidades do Recife, que são muitos, e que nós precisamos apenas o despertar para o amanhã e isso o Cores tem feito todos os dias, tem pintado com todas as cores o dia de hoje e o dia de amanhã, o dia é hoje de homenagear todos vocês. Meu muito obrigada e parabéns a todos vocês que fazem o Cores do amanhã. Muito obrigado, vereadora Aline Mariano. Falar do Cores sem música fica difícil. Nesse instante, convido o senhor William Silva para que faça uma apresentação com o violino. Obrigado. Bom dia. Para abrir, eu vou tocar o concerto em sol menor de vival de primeiro movimento. Espero que gostem. Obrigado. Tchau, tchau. Amém. 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 Pinte a esperança em você, com arte se cuida do bem comum, pinte pra brilhar sua estrela revelando as sete cores dentro de cada um, pinte a esperança em você. Pinte a esperança em você, com arte se cuida do bem comum, pinte pra brilhar sua estrela revelando as sete cores dentro de cada um. A força de arte da gente, socializando pessoas Fazer o futuro, fazer da esperança e não Pinte, pinte cores do amanhã Pinte, pinte cores do amanhã Com a gente, socializando pessoas Plantar o futuro, fazer da esperança e não Pinte, pinte cores do amanhã Pinte, pinte cores do amanhã Pinte a esperança em você Com arte se cuida do bem comum Pinte pra brilhar sua estrela Revelando as sete cores Dentro de cada um Pinte a esperança em você Com arte se cuida do bem comum Pinte pra brilhar sua estrela Revelando as sete cores Dentro de cada um Pinte, pinte cores do amanhã Pinte, pinte cores do amanhã Pinte, pinte, pinte... Pinte, pinte cores do amanhã Pinte, pinte cores do amanhã Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Neste momento, convido a vereadora Aline Mariano para que faça a entrega de um certificado ao senhor Adélcio Henrique Santana e também a entrega de um ramalhete de flores à senhora Josi Barata de Queiroz, fundadores do movimento social e cultural Cores do Amanhã. Aplausos 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 Nesse momento, eu convido o senhor Adelson Henrique Santana para que faça suas colocações na tribuna, por gentileza. Oi. Bom dia a todos e a todas. Ao excelentíssimo senhor vereador Alfredo Santana, presidente desta reunião solene, à senhora Josi Barata, educadora e coordenadora, fundadora do movimento social e cultural Cores do Amanhã, ao excelentíssimo senhor Ronaldo Carvalho, secretário em exercício de enfrentamento ao crack e outras drogas, e à excelentíssima senhora vereadora Aline Mariano, autora do requerimento. Bom dia. Essa homenagem nós, do Cores do Amanhã, recebemos com muita gratificação e muita emoção. Pelo fato desse momento aqui, hoje a gente passa um longo filme, o que eu, Josi, Florin e Lúcia passaram para o início do surgimento da ONG, onde tudo começou na casa da mãe de Josi e dona Lourdes. E a gente fez porque a gente sempre acreditou que a arte tem um grande potencial de transformação nas vidas das pessoas. E, pelo fato de nós moramos perto de um presídio, a gente tem uma grande responsabilidade maior ainda de que a gente poderia transformar a nossa arte não só em algo estético, mas transformar a nossa arte como algo político, que é a arte de rua, que é o grafite. Então, o nosso trabalho veio se tornando proporções maiores e a gente não sabia que a gente poderia estar garantindo outros prêmios até conseguir o nosso sonhado espaço físico, que é a ONG. E, com o passar dos tempos, a gente foi agregando valores, agregando pessoas e encontrando pessoas iguais a gente, iguais pessoas que passam na nossa mesma necessidade, no nosso mesmo dia a dia. E essas pessoas viram que a gente, a força da comunidade, a força do povo, a nossa força, a gente viu que a gente pode transformar. Entendeu? A nossa raiz, toda a nossa identidade, a nossa cultura, a gente acredita que a gente pode estar transformando outras pessoas. E não só formando cidadãos, mas formando guerreiros. Na verdade, todos vocês aqui hoje, que estão aqui, são pessoas guerreiras, que conseguiram ultrapassar todas as dificuldades que a gente passa na nossa comunidade. E hoje é um momento, realmente, de celebração por tudo aquilo que vocês passam, nossas decepções no nosso dia a dia, nossas dificuldades que a gente tem no nosso bairro. E a gente vê o quanto a gente é forte, o quanto a gente não desiste, o quanto a gente é resistente, o quanto a nossa cultura, a gente persiste e a gente resiste. Com todas as diversidades, a gente estamos aqui lutando e resistindo mesmo. Então, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas aqui, a Lino Mariano, a toda a banca que fez esse reconhecimento, esse reconhecimento para a gente, a gente vê que, na verdade, é apenas uma diferença. A nossa diferença que a gente fez no nosso bairro. E sabemos que, não só o bairro do Totó, em outras comunidades, existem outras pessoas que fazem esse mesmo trabalho que a gente faz. outras pessoas persistentes, outras pessoas resistentes. E sabemos que, às vezes, a gente sai da nossa comunidade e, às vezes, eu penso assim, poxa, a gente vai estar levando cultura e cidadania. Mas, quando a gente chega em outro bairro, a gente vê que a gente, na verdade, recebe. A gente recebe a cultura e cidadania, porque a cultura já está implantada na periferia. Então, a gente, na verdade, às vezes, a gente recebe. Em cada periferia que a gente faz, a gente, em vez de levar, acaba recebendo. Porque, na periferia onde moram as pessoas batalhadoras, as pessoas persistentes na vida. Então, hoje, parabéns a todos e a todas que estão aqui, a todos os educadores e a todas as pessoas que apoiaram e reconheceram o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Adelson, Henrique Santana. E não pode faltar, não é, pessoal? Nesse momento, ela que tem sido um exemplo de pessoa e responsável por esse grupo tão importante para a cidade do Recife. Convido a senhora Josi Barata de Queiroz, para que ocupe a tribuna e faça as suas colocações. Bom dia. Estou tão emocionada, um pouco sem voz, mas eu queria saudar a todos da mesa, agradecendo a presença de todos. e eu queria começar agradecendo pela oportunidade de estar mostrando o trabalho da periferia, como a Adelson falou. Aline, eu quero agradecer de coração pela oportunidade, porque, como eu digo aos meninos, não é fácil, mas a gente está insistindo, porque a gente é teimoso e a gente quer insistir. Então, eu quero agradecer a você, Aline, de coração, por tudo que você tem feito, e pelo reconhecimento que você está dando na periferia e pela oportunidade que está sendo para a gente de estar podendo visibilizar, dar visibilidade ao nosso trabalho. e, assim, eu acho que essa homenagem, vocês não vão fazer chorar, não, Aline, essa homenagem não é para mim, é para a família Cores. Por isso que eu quero agradecer de coração. E eu queria agradecer a uma pessoa especial também, que foi a pessoa que descobriu a gente e que nos aproximou e que, através dele também, a gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho. Júlia Hermes. Se eu fosse falar aqui, eu tinha tantas coisas para falar, eu estou um pouco chorosa. Então, eu queria dizer a vocês, gente, que o Cores, eu escutei por muitas vezes assim, Júlia, isso é um sonho teu. Não é um sonho meu. É um sonho nosso. Então, eu queria, na verdade, aproveitar essa homenagem, que não poderia ser minha, e quebrar o protocolo um pouquinho. Agradecendo aos fundadores, a Boris, Luter, Florin, que não puderam vir, e a todos que estão com a gente desde o começo. Muitos não puderam vir hoje por questão de trabalho, de faculdade, de período de prova, mas eu quero agradecer de coração, porque sem vocês o Cores não existiria e não faria diferença na vida de João, na vida de Bolinha, na vida de toda essa criançada que está aí. E que a gente não podia realmente trazer todos, então a gente trouxe eles como nossos representantes hoje. Cada educador tem um pedacinho desse certificado, dessa homenagem. Então, sintam-se presenteados. E eu não poderia sair daqui sem homenagear vocês também, porque esse também é o momento de vocês. Então, eu queria convidar, quebrar um pouquinho o protocolo, e fazer uma singela homenagem, Aline, a você. Queria convidar você. Aplausos. 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 E queria convidar também Júlia Hermes para fazer a entrega desse certificado, que para mim é muito importante. Então, Júlia Hermes, junto com Aline. A gente vai se posicionar aqui embaixo. e tem pessoas, gente, que tem dias que eu digo assim, gente, hoje a gente tem tudo. E tem dias que a gente diz assim, hoje a gente não tem nada. Então, com nada eles fazem. Então, eu não podia deixar de homenagear eles, porque com dinheiro, sem dinheiro, com lanche, sem lanche, a gente está lá resistindo. Então, eu gostaria de convidar cada um, os professores, os educadores, cada um com sua arte, com seu talento, com sua determinação e com seus esforços. Muitos ajudam da forma que pode. E esse pode é muito para o Cores. Então, sem vocês eu não seria nada, gente. Aplausos. 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 Eu estou muito nervosa hoje. Eu não sou assim, não, mas hoje eu estou, né? Eu decidi ficar aqui embaixo, convidar a Aline, a Juliás, me quebrar o protocolo, porque eu tinha que dar um abraço em vocês. Então, assim, tem pessoas que não tem preço, não cabe no nosso coração tudo o que eles fazem. Eu não vou poder falar de cada um, do que cada um faz, mas saibam, gente. É muito. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Vamos lá, Josi. Dá seguimento. Desde a fundação, até hoje, a gente percorreu uma trajetória. Então, eu quero chamar Antônio Marques, que foi um dos nossos primeiros b-boys. Gostaria de convidar um educador, que ele não mede esforço, assim como os outros, e que eu digo assim, não me deixa. Glauco, Glauco Alves. É o nosso mestre de Karatê. Obrigada, Glauco. Glauco, super parabéns pela fase, com os nossos medalhistas do Karatê. Ramon Fernandes. Nosso b-boy, Ramon Fernandes. Agora eu vou chamar um tio bem querido. Eu vou dizer o nome dele, para ver se vocês sabem. Elias Francisco. E o caranguejo. E o caranguejo é da capoeira. Gostaria de convidar uma pessoa, que todo mundo, bota todo mundo para balançar. Ademilson Barbosa, pisca. É o mestre das swingueiras. Gostaria de convidar agora, uma pessoa que tem ajudado muito, muito, um dos nossos coordenadores pedagógicos. Elton Ramos. Nosso psicólogo. Ele disse que vai chorar também. Agora eu gostaria de convidar um rapaz muito especial. William e Silva. Nosso futuro, nossa futura oficina agora de violino. vou convidar um rapaz. Coração grandioso. Coração grandioso. Alberto Pires Magalhães. Nosso Berg. Gostaria de convidar uma negra poderosa aqui. Danças urbanas. Danças urbanas. Danças urbanas. Eu estava tão emocionada que eu esqueci de ter uma florzinha. Quero convidar a Miguel Nisse, Ivanisse Barreto. Obrigado. Eu queria convidar um ser especial que está com a gente desde o comecinho, Reginaldo Francisco. E o Regis. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de convidar um tio que é conhecido como robô, Fabrício Barbosa. Obrigada. 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 Eu vou apresentar uma outra tia. E o b-boy, Diego Henrique. Eu queria convidar essa tia, que é uma tia que chegou lá e disse assim, não, eu quero fazer comida para essa criançada. Janaína de Araújo. Agora eu vou convidar um que ele não gosta nem de saltar. E ele tem um apelido, é parecido com coisa de passarinho, de o Nilton Caraliano. Eu gostaria de convidar Márcio Felipe. Obrigada. 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 E essa tia aqui, ela chegou e disse assim, mas Josi, eu não sei, eu acho que eu vou ajudar, eu não sei fazer muito não. E ela faz um monte também. Ana Maria do Nascimento. Ana Maria do Nascimento. Aplausos. Ana Maria do Nascimento. Eu gostaria de falar. Equipe. Eu gostaria de falar. Aplausos. Para. Queria convidar o b-boy Daniel Carlos. Obrigado. Eu queria convidar uma tia que estava lá em cima. Eu disse, vem cá, tia Estrela, porque ela só vive lá em cima, brilhando. Paula Gileide. Aplausos. E essa tia aqui estava já me fazendo chorar de longe, viu? Eu digo a ela assim, dança essa música, vai, porque eu adoro tanto essa música. Raquel Araújo. Aplausos. 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 Agora eu queria convidar. Daqui a pouquinho a gente já está chegando ao final. Uma pessoa que foi muito especial. Ele nem conhecia, assim, o Cores, pessoalmente. Ele sabia do trabalho do Cores e, por acaso, a gente ganhou uma música de presente. E essa música era tão o Cores que a gente acabou de cantar ela. Valdir Esquina. Aplausos. 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 Agora eu vou convidar um mestre de jiu-jitsu. André Carlos. Aplausos. Aplausos. Mestre Cancão. Aplausos. Aplausos. Agora eu quero chamar uma grafiteira arretada. Mil Camelo. Aplausos. 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 Amém. Essa tia aqui que eu vou chamar, eu lembro que eu disse a ela assim, quer ajudar? Quero. Tu sabe pintar? Eu não sei não, mas eu me viro. E hoje ela está começando um trabalho muito bonito. Tatiana Naara. E hoje ela está começando. Agora eu vou chamar uma tia que fica difícil falar dessa pessoa, porque ela é tão carinhosa, tão amorosa. Eu só podia falar do coração grande que ela tem. Tia Poli, Poliana Andrade. Aplausos. Então eu quero chamar uma pessoa que chegou no Cores assim. Eu quero ajudar. Jefferson Silva. Nosso novo educador de teatro. Aplausos. 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 Quero convidar. a tia Isaílda Leal, de artesanato. E um tio, também da capoeira, Erami Joaquim. Representando o mestre Willa Capoeira Baúna. Paranáê, Paranáê, Paraná. Para encerrar, gente, eu queria agradecer a vocês e convidar... Eu não poderia sair daqui sem fazer minha homenagem a essa juventude arretada que está aí. Infelizmente, muitos estavam na escola. Mas eu quero convidar Letícia Ferreira para representar toda a juventude de cores. É a Estrelinha. A gente tem Estrelinha, Tainá, que não pôde vir, e Osana. Então, elas são meninas que estão com a gente, assim, desde pequenas e que vêm crescendo, ajudando a gente. Se Deus quiser, no futuro serão maravilhosas as educadoras. É para vocês essa homenagem, viu? Juventude aí do cores. Aline, eu quero agradecer. Aqui a gente não estamos todos, mas hoje realmente foi... As pessoas que puderam vir, eu quero agradecer por você ter aceitado quebrar o protocolo para a gente entregar o certificado e homenagear cada um. Júlia Hermes, muito obrigada de coração por tudo. Vocês sabem, podem contar com a gente. A caminhada é longa. Isso é só o começo. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Então, vamos embora, Coríntia, amanhã. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigado, Josi. E, nesse momento, quero registrar as presências do excelentíssimo senhor vereador Luiz Dostáquio. Obrigado pela sua presença aqui nesse evento. E do excelentíssimo senhor Fernando Dourado, ele que é secretário titular da pasta. da secretaria de combate ao fritamento ao crack e também outras drogas. Nesse momento, sinto-me feliz. E a casa José Mariano Essa casa que, com 39 vereadores, aprovaram esse requerimento por unanimidade e não se imaginava, vereador Aline Mariano, o tamanho social, o bem que esse grupo Cores do Amanhã representa para a cidade do Recife. E quero aqui parabenizar, portanto, a vereadora Aline Mariano, que, nessa casa, sempre trazendo coisas boas, descobrindo talentos. E a cidade do Recife, hoje, conhece um pouco mais a respeito desse grupo, graças à vossa excelência. E dizer que desejamos êxito para a senhora vereadora e que possa contribuir cada vez mais para que grupos como esses, que faz com que, de fato, o nosso povo possa obter uma qualidade de vida melhor. Parabenizo a vereadora, portanto, pela belíssima iniciativa e justa homenagem, porque é muito fácil homenagear aqueles que, muitas das vezes, é ali também um doutor, uma pessoa que esteve ali à frente de um lugar de destaque, mas o nosso povo da periferia, na sua maioria das vezes, é esquecida. E vossa excelência foi muito feliz em descobrir esse grupo lá do Totó, fazendo a diferença na cidade do Recife. Vereadora, não para, vai em frente. Deus está contando com a senhora, porque tem muita gente que nós sabemos, Josi, que precisa de um incentivo para que possa mostrar o seu talento. E hoje, aqui, nesta manhã, nós tivemos aqui uma pequena mostra de que se alguém é incentivado, vereadora, Lili Mariano, como vossa excelência tem feito com muita maestria, temos condições de descobrir talentos magníficos. Temos muitos brilhantes por aí envolto de barro, mas precisa de alguém para pegá-lo, tirar a areia, limpá-lo e lapidá-los. Muita gente de bem, tenho certeza, por esse nosso grande Recife. Quero dizer que essa reunião só foi possível graças aos vereadores que aprovaram por unanimidade e também àqueles que fazem o legislativo, o trabalho interno da Casa, através do senhor Paulo, a sua equipe, também a todos, quero aqui agradecer, àqueles que fazem a Casa de Mariano, que não são só os vereadores. Mas, para esse evento ocorrer, nós contamos com a Guarda Municipal. Queremos agradecer exatamente a todos que fazem a Guarda Municipal e aqueles servidores que conservam esse ambiente limpo, muitas vezes esquecidos, mas queremos agradecer a todos que fazem parte do grupo que mantém esse ambiente apto para ser usado. Não esquecendo ao cerimonial, costumo dizer, vereador Aline Mariano, que a equipe de Anatoorte é uma luta diária e agora, então, todo dia é um evento, mas um cerimonial que não deixa nada a desejar. Muito obrigado também a todos da TV Câmara, a imprensa dessa Casa que tem se dedicado para divulgar, inclusive, essa reunião, ela se encontra na web, você pode também assistir pela TV Câmara, e dizer, mais uma vez, para finalizar, vereadora Aline Mariano, a Vossa Excelência hoje surpreendeu. Parabéns, sucesso para a senhora, para o seu grupo, e dizer à nossa amiga Josi e também ao nosso querido Adelso Henrique e a todos que fazem, a Raquel, não para de tirar foto ali, dizer, eu sou baiano do interior da Bahia e eu aqui me senti em casa. é muito bom e como homem de Deus, como pastor, vereadora Aline Mariano, eu vou deixar uma bênção para vocês, o Deus vivo, o Deus de Israel, vem abençoá-los cada vez mais, sucesso para o Cores, sucesso para vereador atuante Aline Mariano, sucesso para a casa José Mariano, sucesso para a cidade do nosso Recife. Está encerrada nesse momento essa reunião solene, mas não vou embora não, porque aqui no Pátio Interno todos são convidados para participar de um coquetel aqui no Jardim Interno da Casa. Que Deus abençoe a todos, forte abraço, fica com Deus. Obrigado. 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 até a próxima. Bom dia. Obrigado.